Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Câmara aprova orçamento municipal para dois mil e vinte e quatro. Estimativa de arrecadação supera um bilhão de reais. Título de cidadão será entregue ao médico Vinícius Nakade. E o vereador Arnaldinho é o entrevistado do dia. Quarta-feira, vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e três. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos. E boa tarde a vocês que sempre nos acompanham. E por doze votos favoráveis, os vereadores de Arasatuba aprovaram o orçamento municipal para dois mil e vinte e quatro. Estimado em pouco mais de um bilhão de reais. A votação ocorreu ontem à noite, durante a trigésima sétima sessão ordinária do ano. O projeto de lei de autoria da Prefeitura, que estima receita e fixa despesa do município para o próximo ano, foi o único item da pauta. Apenas os vereadores Arlindo Araújo e Luiz Boato foram contrários. A previsão de arrecadação com multas de trânsito e a estimativa de gastos com a agência reguladora DAIA foram criticadas por Arlindo Araújo. Existe uma previsão de arrecadar 11 milhões de reais com multas. É sabido e é reclamado pela população de Arasatuba a quantidade de multas que é feita aqui. Se tem por trás, em menos de quatro meses, tinha sido 35 mil multas. Eu entendo que as multas devem existir, mas tinha que ter um trabalho educacional. Avisar, olha ali vai ter um semáforo, olha ali vai ter um radar. Aqui não, o esquema é o guarda ficar escondido atrás da árvore e sentar a caneta na moçada. E faz-se até convênio com a Polícia Militar para sentar o bambu no povo, previsão de arrecadação de 11 milhões. Mas ele pretende gastar, o nosso prefeito municipal, 11 milhões e 500 mil com o DAIA, com a agência reguladora. Que é uns três caboclos que ficam lá, não fazem absolutamente nada. E a função deles era de fiscalizar a Samar, as atrocidades que a Samar faz com o munícipe de Arasatuba. E vocês estão cansados de saber que não fiscalizam nada. Vai gastar 2 milhões e 800 mil com propaganda de autopromoção, que é o que ele faz. É só você olhar no YouTube, na televisão, na rádio. É o que ele faz, é autopromoção. Infelizmente, é uma realidade. Líder do governo municipal na Câmara, o vereador doutor Jaime, defendeu a administração do prefeito de Lador Borges. Na minha concepção, essa é a melhor gestão de todos os tempos que Arasatuba já teve. Não encontre em nenhum ponto da cidade qualquer questionamento. Se o legislador pudesse se candidatar hoje, seria eleito com a quase totalidade dos votos. Isso é verídico, é fato. Basta sair ali fora agora e perguntar. Então, a avaliação que se faz, que faz é a população. E essa avaliação é muito, extremamente positiva. Eu gosto de acompanhar essas coisas de perto. É lógico que não é possível fazer tudo. Não tem como melhorar um país que vive a deriva. Arasatuba investe em saúde o dobro, já passou do dobro agora, bem mais que o dobro do que está autorizado no orçamento. Mais que o dobro. Conhecida como LOA, Lei Orçamentária Anual, a propositura apreciada na sessão de ontem distribui os recursos por funções de governo, órgãos e categorias econômicas da administração direta e indireta. De acordo com a matéria, a Secretaria Municipal de Educação receberá a maior fatia do bolo orçamentário, 279 milhões e 100 mil reais, seguida da Secretaria Municipal de Saúde, que ficará com 244 milhões e 400 mil reais. Por outro lado, os menores repasses estão previstos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, 3 milhões e 700 mil reais, e para a Secretaria Municipal de Turismo, 3 milhões e 900 mil reais. A LOA está fundamentada na Lei Orgânica do Município e na Constituição Federal, obedecendo as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual. Para a elaboração do orçamento, também foram realizadas audiências públicas, com o objetivo de receber sugestões da população. A Câmara Municipal de Arassatuba realiza, nesta quinta-feira, dia 23 de novembro, a partir das 7 horas da noite, sessão solene para entrega do título de cidadão arassatubense ao médico intensivista Vinícius Nakadi Orsati. O projeto de decreto legislativo, que concede a honraria, foi proposto pelo vereador Nelsinho Bombeiro e aprovado pela Casa de Leis na 14ª sessão ordinária deste ano, no mês de maio. Vinícius Nakadi Orsati nasceu em Birigui, estudou na Faculdade de Medicina de Vassouras, no Rio de Janeiro, e fez residência médica em São Paulo, no Hospital Sepaco, especializando-se em medicina intensiva. Durante a pandemia de Covid-19, Vinícius Nakadi coordenou as UTIs da Santa Casa de Birigui e dos hospitais da Unimed de Arassatuba e Birigui. Ele também participou de estudos científicos em pacientes graves com Covid-19, com publicação em revistas científicas dos Estados Unidos. Atualmente, Vinícius Nakadi é professor no curso de Medicina do Unisalesiano de Arassatuba e cursa doutorado em Infecção Generalizada na Faculdade de Medicina da PUC do Paraná. Ele é casado com Sônia Estable Nakadi Orsati e tem dois filhos, Vinícius e Vitor. A sessão solene será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET, e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links para acesso estão no site aracatuba.sp.leg.br. Se apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, você terá acesso direto ao nosso site. E o vereador Arnaldinho é o entrevistado de hoje do programa Rádio Câmara Online. Ele conversou com a repórter Suzy Faria sobre as atividades parlamentares realizadas neste ano. Confira. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. Olá, vereador. É um prazer recebê-lo novamente em nosso estúdio. Seja bem-vindo. Obrigado, Suzy, pelo convite, por mais uma oportunidade. Quero também cumprimentar todos os rádio ouvintes, desejar uma abençoada tarde. E é sempre uma alegria estar com vocês aqui para falar de assuntos relevantes. Pois é, estamos próximos de mais um final de ano. Essa é a sua última entrevista para o Rádio Câmara Online 2023. Sendo assim, vereador, qual o balanço que o senhor faz das atividades parlamentares realizadas neste ano? Primeiramente, eu tenho um sentimento de profunda gratidão pela oportunidade de conhecer por dentro a vida e as necessidades dos nossos munícipes, né? Embora a gente reconhece que tem muitas dificuldades, mas nós temos muitas coisas a agradecer pelos êxitos conseguidos nesse quase três anos de mandato. Vamos a alguns destaques, então. Entre as comissões especiais de vereadores que contaram com a sua participação neste ano, eu destaco a que buscou a implantação de uma unidade do Centro de Reabilitação Lucimontoro no município. Infelizmente, os trabalhos foram encerrados sem essa conquista. A luta continua em 2024? Com certeza. E digo mais, né? Esse ano ainda, agora recentemente eu fui a São Paulo na Assembleia Legislativa e eu fiz questão de deixar lá pessoalmente com a deputada Ana Carolina Serra para que ela possa intervir junto à Secretaria do Estado para a gente viabilizar isso. Eu deixei os três protocolos que eu fiz ao longo dessa caminhada, desses três anos, com essa reivindicação. E a luta por uma unidade do Hospital do Amor aqui em Aracatuba? Como é que está isso? Esse aí também é um assunto que a gente não pretende de forma nenhuma declinar, porque cada dia que passa a gente percebe que as nossas demandas aumentam e nós precisamos, de fato, ter esse olhar para o futuro. Eu estou cobrando, lembrando o deputado Arnaldo Jardim, que se comprometeu comigo a fazer uma agenda lá no Ministério da Saúde em Brasília para a gente ver de que forma, a partir de janeiro, a gente possa estar viabilizando aí, pelo menos caminhando nessas tratativas, e eu tenho certeza que um dia esse hospital virá. Algumas conquistas ainda não foram possíveis, mas outras, porém, já se concretizaram, como a revitalização de várias praças públicas da cidade. Quais são elas, vereador? É uma coisa que deu bastante alegria para a gente, porque o próprio nome disse Praça Pública, né? Então a gente precisa ter esse olhar para deixar essas praças sempre em condição do público usufruir delas, né? E eu tenho a imensa alegria de dizer que nós revitalizamos, com a emenda que conquistamos, a Praça da Paineira inteirinha, colocamos mais de 40 bancos, a Praça D. Walter Bini também foi toda revitalizada, colocamos também os bancos, colocamos agora umas sete mesinhas para que as pessoas possam usar como entretenimento, para jogar dama, fazer qualquer um tipo de atividade ali, se as crianças do entorno quiserem usar até para fazer atividade escolar, também é possível, e isso nos deixa bastante felizes. Tem a revitalização total da Rua Rubens Berta, tivemos, não com emenda, mas com participação, com diálogo com o prefeito, com a vice-prefeita, nós também temos uma boa participação ali na Rua Rogaciano, no Lasco, aquela conquista, que tem outros vereadores que também trabalharam bastante para que isso fosse viabilizado, e nós temos muitas outras causas, muitas outras realizações que não seria possível a gente nominar. Mas, por exemplo, essa atividade, essa iniciativa de colocar bancos nas praças, há 15 dias atrás nós colocamos 12 bancos lá na Praça da Kermechou, colocamos mais alguns na Praça João XXIII. Atualmente, nesse final de ano, vai ser totalmente iluminada, vai ser totalmente feita uma revitalização na parte de iluminação da Praça João XXIII, e também da Getúlio Vargas, que já iniciou o trabalho, já iniciou o trabalho de colocar aquela tela para favorecer as pessoas que usam aquela quadra esportiva. Então, eu fico imensamente feliz e agradecido a Deus, porque eu estou me sentindo muito útil. Embora eu pretendo, cada dia a mais, estar comprometido de buscar todas as melhorias, que não são poucas que faltam para ser realizadas. E há outros espaços públicos na lista para receber melhorias, reformas, no próximo ano? Com certeza. Todas as emendas parlamentares que nós pedimos, recentemente, agora, nós voltamos a lembrar os deputados, através do contato com os respectivos gabinetes, e eu tenho, os deputados, pelo menos uns três, fizeram compromisso que, no máximo, no início do ano, vai encaminhar algumas emendas, e eu já tenho em mente algumas praças. São muitas que precisam, mas, infelizmente, a gente precisa primeiro ganhar o dinheiro para depois designar qual delas serão contempladas com essas melhorias. Está certo. Obrigada, vereador Arnaldinho, por essa entrevista. Desejamos um final de ano abençoado e um 2024 ainda mais produtivo para o seu mandato. Isso é o que nós almejamos e o que nós desejamos a todos os araçatubenses e a todas as pessoas da região, que o mundo pode ser melhor, mas depende da atitude e da ação de cada um de nós. Rádio Câmara Online Termina aqui mais uma edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigado a todos pela audiência e uma boa tarde. Boa tarde a todos e até o próximo programa. Boa tarde a todos e até o próximo programa.